Música Japão continua todo o governo que fornece o povo do Timor-Leste. Embaixador do Japão e do Timor-Leste, a moto com a equipa da empresa The Caring Water Project, que é o presidente da República, que é o governo do Japão, que é o embasador implementado no Timor-Leste no plano ciraceluk e que é o atualizado no futuro. Há um encontro, o embasador do Japão, que é o companhia The Caring Water Project, que continua a serviço do BTL com a canalização do BMOS que fornece o povo do comunidade. Mas durante a aldeia do suco barat que é o acesso ao BMOS. A cooperação do dia. A gente tem que ir com a equipa da companhia do BOTIDA e que é o Brasil com a BMOS. A gente tem que ir com o Brasil, a gente tem que ir com o trabalho do fluxo do BOTIDA. A gente tem que ir com a equipe do SIDA, e a área rural do SIDA, a comunidade do SIDA que é o que se a galera do BMOS que d fornece o a necessidade de outros. Também, a companhia André tem que ir com a manutenção do canalização do BOTIDA no CIFOMOS, treinamento para membros Sira, com uma manutenção no canalização BEMOS-Nian, no NERBELA de Jangolo e BEMOS para a comunidade de Sira com a higiene. Também tem o importante tema em Mahoto e Amoris Lloronian. Além da empresa de Caring Water Project, Embaixada de Japão e Timor-Leste, Lihusi, Agência Cooperação Internacional Japão, ZAICA, Serviço Hamuto com o BTL, ou implementa ONAR Projeto Piloto, Hadea Sistema Kanalização BEMOS-Nian Capital Dili, no município Sira Selok, Lusia Nomeral, Adéritus Jimenez, ZMN.